Então galera, estou aqui na principal, do Rio de Janeiro, a gente vai descer aqui, na Avenida IP, vamos continuar. A Avenida Carraíba é só um caralho de jogueira, vamos ver, 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 vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, vamos aqui, passando a lama aqui, rapidão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.